Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar um pouquinho da rodoviária do Tietê por dentro, tá gente? A gente vai subir a escada rolante aqui, ó. Vale lembrar que essa é considerada um dos maiores terminais rodoviários do mundo, é isso mesmo. Aqui sai ônibus para vários países. E a gente está andando aqui, ó, muito movimentado, né? E a gente indo, a gente vindo para todos os lados. E vai deixando aí nos comentários aqui embaixo desse vídeo, você conhece esse terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Lembrando que aqui também é a estação de trem, tá gente? Trem não metrô, aliás, né? Tem a integração com o metrô. Ela é bem grande, bem extensa, na verdade. E aqui é a integração com o metrô. Agora, gente, essa é a estação da luz, tá? A estação de trem, mas também tem metrô. Olha só, gente, que bonitão. É um dos cartões postais aqui da cidade de São Paulo. Tem o Museu da Língua Portuguesa, que vocês estão vendo lá no fundo aquelas portas. Enfim, é um dos cartões postais aqui de São Paulo, olha só. Estação da Luz. E também é uma das mais movimentadas em horário de pico. É que agora não é um horário de pico, mas de manhã à tarde, aqueles horários de pico. Esse trem que está vindo, ele vai para Rio Grande da Serra. Aqui sai trens para vários locais. Se você conhece a estação da luz, escreva aqui nos comentários, ative o sininho, dá o seu like no nosso vídeo e deixe o seu comentário aqui se você conhece a estação da luz. Se você conhece a estação da luz, escreva aqui nos comentários, ative o sininho, dá o seu like no nosso vídeo e deixe o seu like no nosso vídeo e deixe o seu like no nosso vídeo.